Todos que nascem no mundo tem seu destino marcado O amigo Zé Inácio vivia comprando gado Num transporte a mato grosso ajustou dois empregados Pois quando um boi se arribava a tarefa aumentava Seu trabalho era dobrado Zé Inácio inocente de nada desconfiava Que aqueles piões estranhos de matéria acompanhava Pra roubar o seu dinheiro e a boiada que levava Os malvados desordeiros que quitaram o boiadeiro Quando ele repousava Os dois seguiram viagem tocando boi no estradão Nós vamos fazer parada na primeira povoação Tomando conta do gado Um deles ficou de plantão Outro foi buscar virado Pra ficarem reforçados E atravessar o sertão Admirando a boiada O peão pôs-se a pensar Se eu ficar dono de tudo Riqueza maior não há Quando o outro foi chegando Ele correu se a moitar E com um tiro bem certeiro Derrubou o seu companheiro Que acabava de chegar É como diz o ditado Quem muito quer nada tem O meu aquele virado E já não sentiu-se bem Pois estava envenenado E ali morreu também Hoje aquela boiada No sertão vive alongada Não pertence a ninguém